Olá pessoal, então vamos hoje fazer esse delicioso bolo de manga invertido então eu vou começar fazendo a calda, fogo baixo, vou colocar o açúcar e vamos começar a derreter esse açúcar eu aumentei um pouquinho o fogo só para aquecer mais rápido, mas depois a gente tem que abaixar para não correr o risco de queimar a nossa calda, que já está aquecido aqui quando estiver praticamente derretido, antes que ela fique muito escura, nós vamos colocar a margarina e a água e vamos deixar derreter novamente aqui já está pronta a calda, vou desligar o fogo e agora nós vamos colocar na forma, na assadeira então aqui eu já tenho uma forma untada com margarina eu vou pegar a nossa calda e despejar aqui no fundo e uma espalhadinha aqui nela e vou reservar então aqui eu já tenho uma manga descascada, então nós vamos cortar em fatias meio largas assim mais ou menos vamos cortar toda ela então agora vou pegar as fatias de manga e vou forrar todo o fundo da assadeira vou deixar reservado enquanto nós preparamos a massa agora então agora nós vamos fazer assim vou bater no liquidificador os ovos o leite o açúcar e a margarina vamos liquidificar tudo agora vou colocar aqui a farinha vou peneirar essa farinha vou colocar a canela aqui junto vou despejar os líquidos nós batemos no liquidificador e aqui vamos misturar bem vou acrescentar o fermento e misturar e colocar essa massa que nós acabamos de fazer sobre as mangas e agora vamos levar ao forno então aqui o bolo já está assado agora nós vamos tirar da assadeira e passar para um prato então nós esperamos por 5 minutos esfriar um pouco e agora vamos desenformar e olha que lindo ficou nosso bolo e olha que lindo ficou nosso bolo e aí 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 e aí